A Fiat tem uma ótima notícia pra você. Quer comprar com segurança? Com segurança, sem crise. A Fiat é líder de vendas. E quando quiser trocar por outro Fiat, sem crise. A Fiat tem o melhor valor de revenda. Mas Paola, essa palavra é minha. Ai, Bial, sem crise. A Fiat criou um plano que ninguém tem. Parcelas regressivas. As parcelas vão baixando de preço. Você vai pagando menos do que no início, não se aperta e economiza até 3.500 reais. Pense nisso. Essa é a hora de investir num Fiat. A marca líder. A Fiat criou um plano que ninguém tem.